Boa tarde ou bom dia ou boa noite e a hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna do último Citroën aparecer por aqui do último Stellantis GT by Citroën Grupo 4 com seu motor V8 Ford Modular 5.4 32 óvulas da família Modular Trito na é o V8 norte-americano corpo francês que nesse caso já era 39.2 kg 39.2 kg força-metra 6.500 rpm e 400 cavalos a 8.500 rpm motor central e tração trazer a pista autódromo de Monza sem chicane Itália bom vamos ver a ação o câmbio é sequencial de sete marchas de competição o motor V8 da família Ford Modular Trito tem bloco cabeça do domínio duplão de válvula variável no cabeçalço de corrido metálico e corretor zeroes é o meu motor né do Ford Mustang CVT Cop dos anos 2000 e o meu motor usado nos outros no GT by Citroën que foi o conceito no GT by Citroën Grupo 3 embora esse não existe no mundo real como esse também não existe no mundo real só o GT by Citroën que eu conselho como já disse é o último Citroën a ter vídeo por aqui a Citroën mais uma marca a completar sua linha que está no GT Sport bom nossa dúvida aqui é será que ele bateu o remormento trofe o o GTT Cup o Porsche Camino GT 4 como esporte o os grupo 4 que não existe na vida real que ficou atrás de todos só voltar para ver que não vai ver depois pneu cruzado olha a sensação que dá que sobra motor ele dá uma cantada de pneu uma leve rabiada uma sensação que ele não vão ver entre lá que só entra lá que fica a prova de fogo mas a sensação que sobra motor sobra chassi desculpa sobra chassi para ele porque as outras opções tem 500 e lá vai acertado 500 cavalos etc lembrando que eu vou deixar o link do GT by Citroën digamos assim o Grafota de Rua o conceito o GT by Citroën Grupo 3 e o GT by Citroën Grupo 3 que são os dois caras que tiveram a volta rápida nesse nele lógico que o outro Citroën que teve a volta rápida foi o DS3 aí esse foi o primeiro Citroën e durante muito tempo o único Citroën pneu cruzado sabe como todo cara de competição bom galera agora vamos para a nossa vou ter que esperar um pouquinho a curva né agora vamos lá agora vamos para a nossa volta rápida em visão interna bom galera agora volta rápida em visão interna com o GT by Citroën Grupo 4 colocando a pista de motor V8 com o 4 em 12 válvulas de origem Ford seus 39.1 de torque seus 400 cavalos na pista seu câmbio sequencial de 7 marchas de competição seu motor central e sua tração traseira a nossa dúvida que é será que bateu o Renault Megane Trophy o Audi TT Cup o Porsche que é uma GT4 como Sport os Grupo 4 que não existe na vida real que ficaram no meio deles os Grupo 4 que não existe na vida real bom só volta rápida para ver o que a gente vai ver agora vamos ver em ação o peso é 1400 quilos ó rapiada desculpa que muita água desculpa o café o velho então mostrou determinação mas o painel a visibilidade atrapalhou e ele perdeu um tempo por causa disso um pouquinho né mas perdeu talvez se não fosse visibilidade teria sido melhor mas antes sim ele ficou no meio da tabela 240 250 quase 250 240 e pouco 242 o painel é bem futurista né como já disse a grade foi parar no C4 Audi no C3 2ª geração esse que saiu de linha R100 e outros né nessa cena ele foi bem aqui aliás foi o único carro de 7 marchas sem engatar a 7 marcha até na reta oposta galera pra ver como o câmbio é curto voltado a competição ó arrabiada só que arrabiada de dentro vai parecer ser maior mas tudo bem de fora não foi tanto mas tirando assim uma arrabetinha de leve é um carro bem na mão mas um carro tirando essa visibilidade aqui ruim ele é bem agradável ó rapida da pinharinho ferrador laranjinha bico de pato complicou o cara só que ele até foi bem não se complicou muito é um raro caso não se complicar nessa curva só que ó que deu uma leve alterada normal e agora vai que silêncio agora vamos subir o café lógico poderia ter um tempo melhor se tivesse motor por exemplo potência do aerocef por exemplo 4 aí ele vira um tempo melhor tempo de volta 1 minuto 40 segundos e 335 milésimos o que eu deixou na centésima vigésima sexta colocação atrás do Mercedes-Benz SLS AMG grupo 4 e na frente do Honda NSX grupo 4 e sim galera como eu já disse ficou no meio da tabela pelo menos ele deu uma boa despedida para a Citroën e para o grupo Estelantes a despedida no último carro dessa marca e desse grupo bom galera é isso se gostaram do vídeo dê aquele like básico e até a próxima tchau